Eu foquei o carnê no escritório da Dani, aí não vai dar mano, aí eu vou ter que ver. Aí eu vou ter que ver esse aqui, o Thiago é maluco e a gente vai ter que ver. Tá vindo? Você viu que ele respondeu, né? Tá vendo assim, pô. Pé! Ó, cucu! Tá com pobre minha. Calma, eu me meti. Nossa, ele sai muito de centro, hein? Ai, meu Deus do céu, eu tô sujo. Ai, meu Deus do céu. Ó, cara de nervoso. Pronto, preparado pra atacar. É claro. Por isso que agora tem que levar ele na cordinha, nas cortes. Se alguém fora do país ganhar, você manda? Mando. Mas vamos lá, vamos começar o vídeo pra você que não me conhece. Eu sou o Pátio. Sou o Douglas. Eu sou o melhor. Eu sou o Thiago Reis. Mas nem minha cabeça. Eu sou o Douglas. E hoje eu vou levar essa belezinha que vocês estão vendo aqui, ó. Mas vai cair na porrada, eu não vou ligar pra tu não, hein? Tô falando contigo, hein? A gente vai colocar o carneiro, Teco, no escritório da Dani. Nesse exato momento... Tem tudo pra dar errado isso aqui. Entro mais ou menos... Tem que horário de almoço, sim, tá ligado? O povo vem aqui. Tá vendo o povo hoje aí, Teco? Vai espalhar. É, tô fazendo de bom hoje, tá ligado? Então o que a gente vai fazer? A gente vai subir com o carneiro. Vai. Vai levar ele lá pro escritório da Dani. E vamos, tipo, Dani, que hora você vai entrar? Dani, tira um xerox pra mim. Sei lá, a gente inventa qualquer coisa. Quando ela entrar, Teco, fecha a porta. Já era, moleque. Vou soltar o carneiro dentro do escritório da Dani, beleza? Então vamos pegar a coisa, preparar tudo. E vamos começar essa mega loucura, que é um quadro que eu criei. Novo, que deu pra mim. Muito bom. Netrolama, o Boquinha, o Renato. O Boquinha, Renato, o Léo. Falta o Gui. Verdade, falta o Gui. O Léo. E o Renato? Falta o Gui. Falta o Gui ou a Dani agora? Falta o Gui ou a Dani, mas vamos pegar a Dani agora. Então deixa o like, já comenta muito. E bora pro vídeo. Vai, Dani, meu. Solta aí o bichinho. Volta o Renan. Olha a Sky. Corre pra tu não, hein? Vai, vai lá. Oi, 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 oi. Ô, 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 ô. Carneiro vagabundo. Tá doido. Sai, meu. Olha que carneiro vagabundo. Puxa ele, ô. Cagão, sem exceção. Vai pra lá. Ô, ele tá atiçado hoje, hein. Que ideia, hein, Thiago. Meu Deus. Já vai fazer a lambança, já. Na verdade, Tec, você vai ter que ir lá chamar ela. Não, 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 não. Ha, 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 Paulinho, o pessoal já olha e fala não. Não, não. Porque é o seguinte, chama a Dani. Ou melhor, segura aqui o caneiro. Ave Maria. Vai. Vai. Segura, segura. Tem que pegar a chave. Peraí, né. Tô operando. Ô, ô, chama a Dani pra mim, fazendo um favor. Não, Dani. Chama lá. Com certeza. Com certeza. Nossa, já cagou tudo. Desculpa, galera. Não. Ai, fez cocô aqui. Tá. Dani. Vem cá. Vem aqui rapidinho. Tá bom, pai. Eu fico no seu aguard. Sente aí rapidinho, que eu preciso que você faça uma take pra mim aqui do meu celular. Deixa eu fechar essa porta aqui. Tá batendo toda essa porta aqui. Toda ela fica batendo aqui, tá ligado? Você pegou aquelas take do drone? Peguei. Deixa eu pegar a GoPro aqui. Deixa eu pegar a GoPro aqui. Sai, cachorro. Sai daí, cachorro. Meu Deus, ele vai comer tudo O cachorro, o cachorro, o cara tá maluco O caneiro tá maluco O meu caneiro tá maluco Eita porra Me ajuda Me ajuda Me ajuda Tira esse moço Ele vai me dar cabeçada, tira Manda e acabou com a cadeira Eita porra Manda e acabou com a cadeira Eita maluco Ele quer trepar na cadeira Não, 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 a câmera Meu Deus, a câmera Não, 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 não Isso aqui tá passando Isso aqui tá passando nos limites Se cair aquela câmera com aquela lente Minha Nossa Senhora A minha câmera A minha câmera, meu Deus Vai, tira aí Ah, tira aí, vai, tira aí Eita porra Se eu entro em casa e ver uma cena dessa É o pau caralho, mano Vai, tira lá a doce Nossa, tira aí O cara tá muito bravo, mano Brabo? Olha o tamanho do sacão do carneiro Segura aqui, cara Desculpa o caralho Mas eu precisava fazer isso Porque ele vai ter que ir embora Ai, que dó Que triste que eu tô Ele vai ter que ir embora? Vai, vai, vai Dani, desculpa Por que não? Agora eu fiquei chateado Por que o carneiro vai embora? Dani, eu já vi aí, Dani Não, leva ele lá Tota, leva ele lá Leva ele lá Já leva ele pra tomar um banho Por que o carneiro vai embora? O carneiro tem mais bola que o aromão Cala a boca Já leva ele pra tomar um banho Dani, você, ele foi pra cima da cadeira Gente, coloca o rep... Nossa, desculpa, pô Nossa senhora Dani, ele derrubou a cadeira Subiu em cima Você vê? E ele subiu em cima aqui Dani do céu, meu carneiro Nossa, o Natan Santos do chat Ele deu a ideia do século Se ele soltar o carneiro na casa dele Lá na Tamires Não, não, não Não é embora do quarto, não Não, não é embora do quarto, não, ó Brabo, mano Brabo? Dani, desculpa, Dani Mas eu precisava fazer isso Por que? Ele vai ter que ir embora Precisava fazer isso Por que meu carneiro vai ter que ir embora Então ele vai sair da casa Ele não vai sair do quarto, não, gente Ele não vai sair do quarto Ele vai embora Na segunda com o carneiro Se você estivesse no chão Ele ia pra cima de você Ele ia pra cima de você Gente do céu Meu carneiro tá maluco Não, eu não vou vender De verdade, eu vou ter que levar ele pra um passo Pra ficar um gê no passo O cara, porque ele tá Tem coisa, ele tá muito estressado Ou eu vou mandar namorado pra ele Ele tá fazendo uma namoradinha Você não queria que ele ia trepar na cadeira, né? Ah, tá so... Ô, eu tô pedindo Que ele fica em casa Não vai lá E fica assim, ó Lá, lá daquele negócio É pra cima de ele Obrigado, meu Deus do céu Dani, obrigado, desculpa Obrigado, desculpa Você soltou ele contra você Ou você não tem medo dele? É, contra mim Nunca fiz isso, não Mas não é bom Ah, é? É porque ele é um amorzinho Ah, então é ele É o caralho que é Que isso Tipo, ele não vem pra cima Vai virar churrasco? Ele não vai estar aí Não vai dar pra você gravar isso Aí, aí, ele não vai estar aí Ah, não tem, né? O Rambinho O Rambinho não solta o Rambinho, não? Eu tenho medo do Rambinho É, é lá Se bem que eu, desde pequenininho Eu passei com ele, mas Só só pra demonstrar a vida Demonstrar a vida É É, gostei de ver Demonstrar, olha Ele seguiu, Thiago? Você não viu? Eu tava... Eu vi, ó Eu vi Empurrou a cadeira Ele empurrou a cadeira Ele derrubou a cadeira Ele estifrou a cadeira O barulho foi feito É, assim, ó O meu editor vai ter que duvidar da edição Pode crer Porque, mano, o vídeo ficou De todos que eu fiz até agora Nossa, falou Seu, do Ren... Não, o do Boquinha também foi engraçado, hein? Do Boquinha foi engraçado Acho que o mais engraçado foi... Eu acho que foi o da Dani Nossa, o Canelo foi pra cima dele também Mas de você foi o que foi o mais legal Eu fui esperta, eu subi Não, eu agora... Eu quase que entrei Quando ele te pressionou aqui Mas eu fui esperta Ele falou o porquê Ué, mas aonde que eu não vi? Ai, que... Deixa eu ver O Robinho é a minha Olha lá, olha na cadeira Imagina se você, sei lá Ele tem dado um chifrudo em mim Minha... Subiu em cima Você... A GoPro aqui Eu não sei nem de que é essa GoPro Foi o que eu mais fiquei... Mano, eu fiquei... Gente do céu Meu carneiro tá maluco Ele vai falar no final do vídeo, ó Então tá Pronto Pressionou aqui Mas eu fui esperta que você disser Boa, foi boa Foi boa Enfim, Dani Já já o pessoal da equipe de limpeza Vai vir arrumar Tá, vai tirar tudo Nóis Daqui a pouco vai tirar esse cocô aí E é isso, gente Mais uma pessoa aqui Teve que enfrentar o meu carneirinho Esse carneirinho, ele é foda E aí, Teco? A parte do céu O carneirinho também sabe Igual o outro Sério? Bateu aqui na minha perna Nos braços Não deixou? O carneirinho tá maluco O carneirinho... O carneirinho tá raivoso Não deixa dar banho? Ô, tadinho É, gente Agora sim, ó De verdade que eu vou falar agora pra vocês, tá? A gente grava com o carneirinho Vocês gostam Eu também gosto Mas assim Ele tem uma vida de deus aqui, tá? Bom e do melhor Não falta nada Gasto, sei lá R$200, R$350 Todo mês com ele Pago, né? Pro pessoal cuidar dele certinho Só que o que acontece? Ele tá... Ah, ele acabou ficando meio sozinho Sabe? Não dá pra assaltar ele Porque às vezes tem gente aqui E se ele der uma cabeçada em alguém Se aconteceu alguma coisa errada Aí, tipo Eu vou ser o culpado Então assim, ó Ô, seu sem-vergonha Fala, você viu o que você fez? Não Você derrubou a cadeira Ah, é? Tentou fazer um nhoque-nhoque com a cadeira Eu que nhoque? Eu quero prova Você O que mais você fez? Eu quero prova Deixa eu contar Você foi pra cima da Dani Sem licença Você subiu em cima do sofá Pra pegar a tia Dani Pra bem na cima O povo fazia isso É engraçado Meu amor Tá me escutando Que não pode Fazer esse tipo de coisa? Eu não tô nem aí Ou eu vou arrumar o namorado pra você Pra ver se você sossega É Ou você vai ter que ir embora por um tempo E depois a gente traz você de volta Tá me ouvindo? Ó Deixa eu ver Viu? Não é pra ficar mordendo as pessoas É até bom levar ele pra um passo Com outros carneiros Pra ele dar uma Uma respiradinha Porque querendo ou não Ele fica aí sozinho, tá gente? Tipo, não tem Eu vou arrumar uma companheirinha pra ele Já estou atrás disso De uma namorada pra ele Pra ver se ele Se ele harmoniza Se ele brinca mais E vamos ver, né? Você não vai querer machucar a carneira Vamos testar Ô louco Não, aí não Não Tá tudo isso Mas de verdade O meu paçoquinha Tá comigo desde pequenininho Foi um dos bichos mais legais Assim que eu já tive até hoje Tá ligado? Foi o carneirinho E... Eu quero ter outros bichos Né? Com certeza Vai entrar outros bichos aí Que já tá até... Até certo já Mas o meu paçoquinha Não tem jeito Eu vou ter que dar um... Eu vou ter que dar um jeitinho nele Pra ver se ele dá uma amansada Ver se ele dá uma acalmada Uma acalmada Pra não prejudicar alguém aqui na casa, gente Tá bom Porque ele não dá Nem o senhor esteu Não tá conseguindo mais tratar dele ali dentro Caramba O bicho tá arisco e nervoso, tá bom? É isso, galera Vou deixar o vídeo pra aqui Se vocês gostaram Deixa o like Tamo junto Valeu, é nóis, hein? Tchau, tchau Tchau, tchau